bora lá bora lá próximo vinicius de curitiba salve tio chico boa noite é eu queria fazer um comentário sobre motos digamos que de média cilindrada motos trail de média cilindrada desculpa eu não sei se você tem algum vídeo no canal a respeito disso pelo que eu vi eu não achei nada é e eu acho assim que é um é uma área hoje que tá faltando moto né no no brasil assim quando a gente pega ronda a gente sai ali de uma xre 300 que é uma moto treio a próxima moto treio ali que a gente tem uma big treio que é a áfrica twin né daí a ronda ali a xre 300 sai de 25 mil e a áfrica twin ali a gente parte ali de 70 mil 80 mil depende da versão né então aí a gente tem ali cb 500 x e nc 750 x que são motos crossover ali né elas não são motos treio então assim eu não consigo entender por exemplo a ronda porque que ela não faz mais ali uma moto estilo xre né uma moto treio mas por exemplo digamos uma xre 600 né com motor bicilíndrico roda raiada 21 polegadas né então uma moto ali preparada para pegar qualquer terreno né e a mesma coisa a gente vê nas outras marcas né a gente vê bmw ela sai ali de uma g310 gs que não é uma moto treio né né e a única moto né que daí a bmw começa teria na faixa dos 70 75 mil que é a f850 né e isso assim se repete em todas as marcas né a gente pega suzuki suzuki é a mesma coisa tem a veistron mas a veistron não é bem uma treio ela tem roda raiada é mas não é de 21 polegadas né então falta um pouco ali na veistron para ser uma treio é a verse 650 não é uma treia uma crossover também eu acho que hoje talvez a moto que mais se aproxima disso seria a versus x300 né mas mesmo assim aí cilindrada dela ainda é um pouco baixa né talvez falte um pouco de potência para ela ser uma treio de média cilindrada né eu gostaria de ver alguma moto assim no Brasil né de uma treio de 600 cilindradas ali mas uma treio de verdade mesmo assim o que eu vi que tá para lançar é aquela da kawasaki aquela klr 650 né mas também que eu não sei ainda se vai chegar no Brasil né então eu queria saber assim qual que é a sua opinião né será que as marcas elas não veem um público-alvo né para esse tipo de moto é ou será que é simplesmente uma falta de visão de mercado é como é que você vê assim esse esse cenário assim né dessa falta de moto que a gente tem dessas essa faixa de cilindrada hoje no Brasil um beijo Vinícius eu achei lá eu achei legal foi um áudio longo mas achei super importante o Vinícius fazer essa análise na realidade eu bato palmas para sua análise Vinícius eu só vou complementar tudo que você tá dizendo porque sua análise foi muito boa e uma crítica a esse cenário e uma análise feita pelos inscritos eu adoro quando vocês fazem isso eu particularmente é eu gosto quando eu eu ouço dos meus inscritos uma análise que geralmente eu faço então fico muito feliz quando vocês vêm aqui é e mandam áudio durante a live fazendo uma análise e me perguntando algo que na realidade análise fica tão boa que eu só vou dar um palpite ou complementar né de forma bem parca o que já foi muito bem dito por você Vinícius e outros inscritos que fazem também de forma brilhante análises aí eu fico muito feliz eu fico muito orgulhoso desse desse que é o pior canal do youtube vinícius foi muito muito certeiro em falar tudo isso é você fez um tom de pergunta mas eu acho que você sabe a resposta né você fez tudo muito um tom de pergunta mas eu vou eu vou só complementar porque eu imagino que que você já saiba a resposta não é que a indústria não tenha a visão de mercado muito pelo contrário a indústria as marcas aqui no brasil vamos falar de brasil ok pessoal brasil vamos esquecer lá fora a indústria ela tem visão de mercado para o brasil a visão do mercado brasileiro é uma visão muito limitada não que a indústria seja uma indústria somente limitada tem suas limitações né tem os seus medos e as limitações vem dos medos que se resume em grana investir num país que é tá em crise já desde 2014 e a situação pandêmica piorou ainda mais tanto que muitas motos que no brasil nesse período as marcas deram uma segurada a exemplo da fortes a 350 que é uma moto que tava certa para vir e eu acredito que a ronda deu uma segurada por uma questão estratégica e não por um uma covardia a yamaha que tinha aí certo já tá testando há dois anos galera a a t700 né até a t7 até nera 700 e por questões burocráticas do brasil não conseguem homologar essa moto por uma questão de ruído e aí vamos imaginar poxa por mais que eu critique eu bata na yamaha picolé chuchu que é um picolé chuchu né deitado esparramado no pudim e dali não levanta mas poxa a moto é vendida na europa ela tem um escapamento lá na europa por que que eles vão mudar todo o processo de escapamento tendo maior custo só para trazer para o brasil financeiramente né fica inviável você trazer uma moto dessa então eles estão fazendo o máximo para tentar homologar a moto do jeito que é vendido na europa e fazendo as adequações é para que diminua o ruído para que polua menos e seguindo todas as regras do promote mas sem que eles tenham que levar o custo para que cada unidade se adequar as as leis daqui do brasil aí vamos vamos pensar se você vai colocar componentes para poder diminuir o abafar o ruído do do escapamento em cada unidade isso e acrescenta custo caro para indústria né se você imaginar que são centenas de motos ou milhares de motos dependendo do modelo as vendidas cada pedacinho de de manta né acústica o que quer que seja de fibra de vidro sei lá como é que fala fibra manta de vidro sei lá como é que fala para você poder é reduzir o ruído do escapamento é caro custa você fazer um projeto para adaptar enfim outras coisas que que e outros projetos que a gente acaba não vindo vem não vendo aqui no brasil aportar aqui no brasil a exemplo da clr 650 para entender que a legislação brasileira atrapalha o promote próprio promote atrapalha a vinda de alguns modelos para cá e a clr 650 é um desses motivos eu fiz uma crítica dura e amarra a desculpa kawasaki porque é uma moto excelente é uma legítima trail média média trail médio de 650 cilindradas é um tanque de guerra seria uma moto perfeita para o brasil e para com o brasileiro usa mas difícil vir para cá porque ela não vai atender a ao promote e algumas regras e aí a kawasaki ela vai ter um custo muito alto para poder adequar essa moto eles acabam vendo não vale a pena velho a gente vai ter que aumentar muito custo da moto a moto acaba flopando porque a gente vai ter que botar um valor mais alto se tem a v650 essa moto ela ela de certa forma ela deveria ser mais barata do que a v650 vocês entendem ela tem que ser mais barata do que a v650 mas se ela tem tantas situações para poder se adequar eles vão ter que gastar para botar essa moto para para ficar adequada a ruído ao promote a emissão de gases não sei o que aí fica difícil que argentina e paraguai e se não me engano colômbia mas eu sei que a argentina onde a klr vai ser lançada paraguai e outros países poluentes inclusive o chile tá eles não estão na mesma no na mesma e como é que eu posso falar na mesma configuração de emissão de poluentes da europa e o nosso país o brasil ele falta dois anos para estar igual com a europa é igual igualzinho mesmo até boteca igual daqui a dois anos o nosso país ele tá equivalente com a europa na questão de emissão de poluentes aí você pergunta assim que bosta foi o que eu falei para ele inclusive na hora eu por mim dane-se dane-se a greta dane-se a greta eu vou botar um uma foto da greta no adesivo no escapamento do meu carro ela assim ó saindo fumaça pela boca dane-se a greta eu quero ter a klr aqui eu quero ter outras motos massa dane-se a greta só que o seguinte o brasil tem algumas alguns acordos comerciais com a europa vocês verem como buraco é mais embaixo e olha só aí vem o zé eu vou voltar tá aí vem o zé orelha e fala assim fala vê se bosta fala de política ai meu deus que tem a ver política com a moto ou zé claro que tem tudo tem até o peito que você dá é política fi porque o peito que você dá compromete lá na emissão de carbono zero e aí a europa vai cobrar de nós como é que a europa cobre isso de nós a europa ela quer que a gente esteja alinhado com eles para que eles comprem nossos produtos e o que que o brasil é é agro o brasil é agro amiguinho sacou brasil é agro e aí o que acontece o agro a gente exporta tudo que é agro na carne soja é boi o que o o senhor lá da 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 royal vendia então a gente é agro pô e o que que acontece para a gente vender o agro a gente tem que aceitar alguns acordos lá da europa e essas emissões estão entre esses acordos e isso afeta nas nossas amadas e queridas motos que poluem pois é a argentina ela não está nivelada com a europa nas emissões de poluentes e não tem compromisso nenhum por enquanto a o paraguai também e não tem compromisso nenhum não tem nem perspectiva de estar alinhado com a europa nós estamos quase alinhados com a europa tá eu tô dizendo porque eu vi esse documento ok mas para vocês entenderem que infelizmente a excelente klr 650 não vem porque ela não atende as emissões de poluente aí a gente pensa podendo se a kawasaki brasil então se lasque traga essa moto moto seus bosta aí os caras vão falar tá bom vamos trazer aí vai ter que botar manta não sei o que vai ter que diminuir a potência da moto capar a moto fazendo sobre quando chega os gastos que eles vão ter para poder adequar a moto a moto fica mais cara do que a v650 aí o brasileiro fala não vou comprar eu vou comprar a v650 aí flopa aí eles vem pô a gente gastou essa grana toda para trazer a moto botão a linha de montagem para cá lr 650 eu tô dando um exemplo tá tá galera vinícius eu tô dando um exemplo da klr 650 isso você pode aplicar a outros modelos que não vem para o brasil então eu tô pegando sua klr como exemplo e colocando porque que no brasil a gente não consegue receber algumas dessas algumas dessas motos porque as leis de emissão de poluentes de ruído são muito severas e nós estamos atrelados à europa para poder vender boi carne quer dizer carne não é o boi morto soja e todo agro se a gente não tá alinhado com a europa eles não compram essas paradas da gente então são esses os outros entraves entendeu que nem os estados unidos tem uma uma lei de emissão de poluentes igual da europa eles têm uma lei deles lá que é diferente e que não tá linha alinhada com a europa nós estamos quase de acordo com o documento que eu vi faltam dois ou três anos para a gente tá alinhado com a europa 100% alinhado lá eles vão promotos para o euro 6 a gente vai para o monte 5 e a gente vai estar 100% alinhado com eles ó lascado o que que é pior o nosso ruído que tem uma parada de ruído que é pior do que a deles então é a ronda ela tem é parece que tem um plano aí de lançar uma a transalp com motor 750 da da nc 750 x e aí sendo uma trail né média né de 750 cilindradas trail né mais alta do em relação ao solo do que nc 750 x é só para fechar esse meu raciocínio que eu queria esplanar um pouco das dificuldades que a indústria tem de trazer as motos tipo é passando o pano um pouquinho para a indústria mas aí agora vamos a gente já já soprou agora vamos vamos morder existe também uma estratégia né tipo a dos carros né a da indústria automotiva para carros SUV cara hoje o que que é interessante para a indústria é vender um SUV que não atende a bosta nenhuma do que a gente quer porque que você quer um SUV um carro grande daquele que tem porta-mala na sua maioria porta-mala pequeno né é só a carroceria grande que dá uma robustez mas dentro o espaço é o mesmo de um sedã né menor do que uma uma wagon bem menor do que uma perua né que a gente chama perua e o porta-mala menor do que uma uma perua menor do que um sedã é tipo um hatch só que é todo parrudão do lado de fora para enganar os otários exemplo clássico esse corolla cross que é um quando eu vejo alguém dirigindo corolla cross eu falo trouxa o Deus perdoe essa alma mas deixa lá e aí eu dou risada interna você comprou o corolla cross é um trouxa então é a modinha do SUV aplicada para moto são as crossover crossover isso é é uma trail parrudona só que não é trail porque é uma mistura é uma salada né é um sanduíche sanduíche que tem naked com trail com as vezes até escuta que no caso da da nc750x com câmbio dct e e vira um sanduichão cara então ela acaba sendo modinha é a modinha agora vender crossover então a versus todas as versus não são trail não é trail não não são trail tá elas são crossover a nc750x crossover a veistron que a gente chama de big trail ela não é big trail ela é uma crossover sempre foi uma crossover só que na época a veistron pô é tem anos tem sei lá duas décadas a veistron então a gente chamava de big trail mas não era porque não existia esse termo crossover na época então todo mundo aí no início dos anos 2000 chamava de 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 big trail mas nunca foi quando veio a quando cunharam termo a cunha um termo crossover que é um uma mistura de tudo né é que eu não tô sabendo fazer a tradução literal mas é uma mistura de todos esses estilos aí a gente vê pô a veistron ela não é uma moto que tem uma altura em relação ao solo de trail ela é baixa ela é igual a nc750x então ela é uma uma crossover uma big crossover né então a gente tem a veistron crossover as versus todas a 300 e a 650 e a 1000 são crossover a veistron a 650 e a 1000 também são crossover você vai para ronda nc750x crossover aí quando você vai para bmw a a 750 gs é uma uma big trail big trail big trail e a 850 a 750 também só que a 750 gs ela é mais baixa em relação ao solo ela não é uma crossover mas ela é mais baixa em relação ao solo por isso as pessoas que têm menor estatura conseguem é pilotar uma 750 e ainda mais com aquele banco mais rebaixadinho mas é só isso tá 750 a mesma mecânica da 850 com a cavalaria capada né mas ela é mais baixa a 850 é uma big trail também e por aí vai a as tiger da triumph também são big trail é isso é e aí amarra que aqui no brasil tem também a sua crossover que a trace é 900 e a big trail não tem mais não tem mais teneret então a a yamaha é a que tá no limbo qual seria a big trail da da yamaha seria a teneret 700 né porque seria uma trail média né chamaria de big big trail mas material média então mercado ele tá ele não tem moto trail não tem mesmo hoje não tem a gente tá na expectativa da da ronda anunciar aí realmente seria interessante a transalp 750 com esse motor 750 seria legal tá seria bem legal motor com menos de 60 cavalos meio estranho mas tá bom então vamos nessa se lançar vai ser bem vindo mas hoje a gente tá na comercialmente a indústria ela tá na modinha das crossover assim como a indústria automotiva dos carros estão no suv infelizmente porque o nosso mercado é um mercado muito limitado economicamente por causa da situação econômica do nosso país então a indústria ela não quer não quer investir muito além de ter os entraves que eu falei os entraves legislativos né de poluentes de de som tem os entraves econômicos também que fazem com que a gente fique com esse line up tão tão pequeno né esse catálogo de motos tão pequeno um beijo vinicius parabéns pela